As detenções de jornalistas estrangeiros esta semana na Venezuela são o culminar de um clima de trabalho desastroso para os profissionais da comunicação social. A denúncia da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras em vários países da América Latina foram feitas vigílias pela libertação de quase uma dezena de jornalistas de diferentes nacionalidades na Venezuela. Estiveram cerca de 24 horas em parte incerta e após intensa pressão internacional acabaram deportados e impedidos de trabalhar. Aos jornalistas deve-se respeito, sempre, não apenas no exercício da profissão, mas também em matéria de direitos humanos. O jornalista não pode ser assediado, perseguido ou detido por estar a fazer o seu trabalho. Na cidade do México, a coordenadora da organização Repórteres Sem Fronteiras envia um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres. A posição da RSF é que deve haver uma intervenção urgente das Nações Unidas para fazer recuar os ataques contra a imprensa. As tentativas de silenciamento da comunicação social na Venezuela subiram de tom desde que Juan Guaidó se autoproclamou presidente. A televisão estatal ignorou o assunto, tal como as manifestações convocadas pela oposição, os meios de comunicação social privados que tentaram fazer reportagem foram atacados. Em alguns casos, o sinal de emissão foi mesmo cortado.